O que Deus escreveu a Timóteo no capítulo 3 Verso número 6 Diz assim a palavra do Senhor Que o bispo Não seja recém convertido Para não acontecer que fique Cheio de orgulho E encorra Na condenação do diabo Até que Pode fechar o seu nome Eu queria Antes de entrar na palavra Alvar a Deus pelo projeto missionário Se você Crê em lá Eu queria dizer que Deus também Crê em som deles Eu já comi muita mamita De projetos missionários como esse Então todos os missionários Que estavam aqui Não deixem de fazer essa obra Porque vai dar resultado Em nome de Jesus A palavra para esta noite Ela tem o título de Maduridade E eu começo dizendo a vocês Que não adianta crescer E não amadurecer Eu falo isso porque Durante Muito tempo Eu fui um jovem Que se comportava mais Como um menino Do que como alguém Que estava entrando Numa fase adulta Devido a isso Coisas que são entregues Nas mãos de pessoas Responsáveis Não foram entregues Nas minhas mãos A Bíblia Mostra o apóstolo Paulo falando Para Timóteo Dando um conselho E o Paulo Para pensar que Conselho não pode partir De quem não tem experiência E Paulo está Deixando lembrar Para o seu filho Na fé Que ele Não pode se comportar Como um recém convertido Como uma pessoa Imatura E para ele falar isso Ele precisava Ter passado por isso E aos coríntios Ele escreve No capítulo 13 Da primeira carta Que quando eu era Meu Fazia coisa de mim Me comportava Porém agora Eu passei a ser homem E a gente não pode Pensar que Paulo está falando Isso de si mesmo Quando ele tinha Dez ou nove anos de idade Ele está falando Isso já de um tempo De idade adulta Aonde a sua meninice Estava associada A não compreender A verdade Que seria a igreja Matar cristãos Aprisionar certo Ele já era grande Porém não era maduro E a pessoa Que não é madura A pessoa que não é plena Ela comete Muitos erros Muitos equívocos Em sua história E qual é a prova Mais clara Em toda a Bíblia Sagrada Que mostra Que a maturidade Faz a gente Mudar de opinião Porque por um tempo Como menino Ele queria matar Mas depois Que ele passou A ser adulto Ele começou A entregar A sua vida Você está entendendo Estou trazendo Então agora Não nada mais Agora eu me dou Eu me entrego Eu me coloco No lugar Paulo está usando A palavra Neófito E Neófito Significa alguém Que se converteu Recentemente Porém Timóteo Já era pastor De uma igreja E o conselho Está vindo Não importa Qual é A estatura Do teu ministério A posição Que você se encontra Se você é líder Ou deixa de ser líder Por favor Não importa Onde você chegou Se comporta Um nome Não importa O que você Se tornou Na igreja Não seja Como um receio Convertido Para não suceder Que venha Sobre a sua vida O mesmo sentimento Que estava No coração De Lúcifer E juntamente Com isso Você incorra E recebe A mesma Condenação E o que foi Que Lúcifer sentiu Eu sou melhor Que os outros Eu faço mais Que os outros Ninguém é tão belo Quanto eu Ninguém é tão capaz Quanto eu E tudo isso São comportamentos De menino Porque o homem Perfeito Veio desse mundo Não para provar Ser o melhor E nem para provar Ser o maior Pelo contrário Se fosse assim Ele viria de maneira Gloriosa Mas ele abriu mão Da sua glória Para mostrar Que uma pessoa Madura Alegre Coração De Deus Então para que você Não caia Timóteo Para que você Não seja Condenado Timóteo Para que você Não perca A sua salvação Independente Daquilo que você É Já dentro da igreja Seja um homem Completo Se não passasse Por exemplo De Timóteo A gente vê Lucas capítulo 2 52 Dizer que Jesus Crescia Em sabedoria E em Estatura E em graça Diante de Deus E também Diante dos homens Se até Jesus Precisou Amadurecer Por que que eu Não amadurecerei Por que que eu Me satisfarei Com aquele que sou Também com aquele Que tem Eu trago uma palavra Da parte de Deus Que diz Que o que vocês Estão fazendo É bom Mas pode ser Melhor ainda Pode ser Mais completo Quando nós falamos Que alguém atingiu O nível de maturidade Nós estamos falando Que essa pessoa Cresceu em intelecto Cresceu em moral Cresceu nos seus sentimentos Do seu emocional E também Na sua vida Espiritual Maturidade É plenitude E plenitude Não se resume A uma característica Apenas Não adianta Ser um cristão Avivado Que pula e fala Línguas A vida da igreja Que quando chega Da palavra de Deus Bem-aventurado Para aquele Que tem prazer Na lei Do Senhor Alguém tem prazer Na lei de Deus Aqui? Pastor O que é ter prazer Na lei de Deus? É postar Quando o pregador Traz uma palavra Quando o pastor William É usado por Deus Quando ele traz Um visitante Aqui Não Ter prazer Na palavra É meditar Nela de noite Na hora do culto E dentro de casa Dentro de casa É no trabalho No trabalho Também na escola E Deus Está querendo dizer A minha palavra Serve para esse momento Mas a minha palavra Serve também Para você Quando você está Na sua casa Prova de amor A palavra Não é vir A igreja Levantar a mão E a glória Prova de amor A palavra Acordar pela manhã E perguntar Pra Deus Deus O que é que eu faço Nesse dia Segundo a tua vontade Pra minha vida Por que pastor? Porque isso Traz consequências Será plantado Junto a riqueiros De águas E isso me chama A atenção Que pra água Plantado Sempre existe Uma escolha Perfeita Amém ou não? Você não lança Semente em qualquer lugar Você não escolhe Qualquer tipo de solo Pra cada terra Um tipo de semente Deus está mostrando Que pra quem Tem base Na palavra Coisas Preparadas por Deus Também serão Recebidas Por essa pessoa Você não é Como uma maninha Que o vento sofre Ele leva Pra qualquer lugar Você é alguém Que tem propósito Para o lugar Que Deus te colocou Se Deus te plantou Nessa igreja A terra é boa A semente também É hora de crescer E frutificar Para a glória De Deus Se Deus te plantou Em sete lagoas A terra é boa A semente também É hora de crescer Frutificar Para a glória De Deus Então eu preciso Ser completo Por que pastor? Porque uma pessoa Plena Ela não se deixa Mais ser levada Por impulsos Não são impulsos Que me movem Porque impulsos Eles podem ser Favoráveis Como também Prejudiciais Pessoas Desequilibradas São movidas Por impulsos Ah eu vou Até o fim Não Agora eu não vou mais Por que? Ah eu não sei O pastor não gosta de mim Não me deram A oportunidade De fazer parte De um grupo De missões Escolhendo outra pessoa E eu me sentia Tão capacitado Talvez Você pode ser O mais capacitado Que esteja aqui Talvez só não chegue O seu tempo ainda Então a pessoa madura Ela não é movida Por impulsos Tornando-se Alguém Consciente E responsável Dos seus atos Então o maduro Ele abre mão Da impulsividade E ele se torna Uma pessoa firme Eu sei o que eu quero Eu sei o que eu sou Eu sei o que Deus Me prometeu E não tem gente Que vai me arrancar Do caminho que Deus Me colocou Eu estou consciente O crente Passa por dificuldade Mas dificuldade Não mata o crente O crente Passa por problema Mas o problema Não acaba com a história Do crente O crente Entra na fornalha Mas o fogo Não vai queimar o crente Pelo contrário Na fornalha O Senhor Vai se manifestar De maneira Gloriosa O crente É lançado Na cisterna Mas a cisterna Não mata Porque uma hora A conta do livramento Desce E Deus arranca de lá Não é porque Eu estou passando Por problemas Que eu amo mal Eu estou bem consciente Da vida Que Deus me chamou Para ter Do mundo Tereis aflições Mas fiquem de bom ânimo Porque eu venci o mundo E se eu venci Você também vencerá Quem crê nessa palavra aqui? Bem-aventurado Serão vocês Quando forem Percebidos Por amor Do meu nome Bem-aventurado Serão vocês Quando vos Caluniarem E lançando pedras E injúrias Disserem Todo o mal Contra a vida De vocês Então Isso pode me levar A ter impulso Mas eu só serei envolvido Pelo impulso Se eu for imaturo O evangelho Nunca perderá Sua autoridade Mas Obrego infantil Perde Igreja Imatura Pastor Perde O pastor Falou para não Entregar tudo Deus não fala Aquilo que você quer Ouvi Aquilo que você precisa E as vezes Nós estamos sendo Meninos Diante de pessoas Que amanhã A gente vai querer Dar um conselho Mas a pessoa vai falar Não Você não tem autoridade Para falar comigo Eu estou me comportando Como um menino Diante de uma igreja Que amanhã Vai precisar ser Concertada Repreendida E a igreja vai dizer Não Quem é você Para falar assim comigo Eu estou querendo Evangelizar Uma pessoa Eu estou querendo Olha a profundidade disso Ganhar o meu marido Para Jesus Eu estou querendo Administrar a sua vida Do meu filho Que precisa Abandonar o álcool Ou as drogas Eu preciso Ganhar a minha filha Para Cristo Que está andando Nos bares Por aí E eu estou Tendo a igreja Esperando uma promessa De Deus E Paulo está dizendo De maneira Pincara Se você se comportar Como um menino Você não terá Autoridade Para exercer Aquilo que Deus Colocou Nas suas mãos A sua casa Precisa ser Daí com Jesus Quando nós Falamos de missões Eu vejo Na minha sagrada O Senhor Jesus Determina Missões Que elas E não Diz O Embertoniano Ganareno Depois de Liberto Está falando Jesus Deixa ele Para o arco E o Senhor Vai falar Eu vou Mas você fica Tem missão Para você fazer Eu vou partir Para outro lugar Mas você vai Fazer missão Aqui nesse lugar Por onde eu começo Primeiro vai contar Boa nova Para tua família Vai dizer O que aconteceu Para tua casa Vai evangelizar Quem viu você caindo Perdido Que disse que você Não tinha cheiro Pô glória Que a tua vida Não ia mudar Que o melhor Não ia ser longe Primeiro A tua casa A tua família Isso que ele está Dizendo é Jesus Eu abro o parênteses Aqui para dizer O Senhor Traz libertação Para tua casa Quando o Zaqueu Decide ter um encontro Com o Cristo Cristo vai dizer Salvação Chegou Para tua casa Quando Lídia É evangelizada Em Filipos A Bíblia vai dizer Que ela E toda a sua família Foi batizada Nas águas E receberam A presença Do Espírito Santo Mas e os outros Passou Os outros depois Primeiro A tua casa E você Presença De autoridade Porque é dentro Da tua casa Que os teus maiores Erros estão expostos E você precisa De autoridade Que é dentro Da tua casa Que você não vive De aparência É dentro Da tua casa Que você não arruma Cabelo Vai pra culto É dentro Da tua casa Que você não faz Maquiagem Vai pra culto É dentro Da tua casa Que você está De avarela Não está de salto É dentro Da tua casa Que não tem Terra E o Senhor Está falando Nós vamos ganhar O mundo sim Mas primeiro A tua casa Primeiro A tua família Você pode dizer Pra alguém Que está do teu lado Deus quer Salvar dentro Da tua casa Mas fala Com a autoridade Por favor Deus quer Liberdade Dentro da tua casa Deus quer Salvar dentro Da tua casa Fala mais alto Por favor Pra ver se essa pessoa Crê nisso E Deus Não vai usar O pastor O William Deus não vai usar O Estelo Deus não vai usar O Alto do Celso Deus está dizendo Que Ele quer usar você Deus está dizendo Que Ele vai derramar O poder sobre a tua vida Deus está dizendo Que Ele vai capacitar você Deus está dizendo Que você é um instrumento Que abre a porta Para Ele entrar Deus precisa de um Ele vem na casa E aí Ele vai converter o resto Você pode levantar a mão E dizer O céu chegou Vai ter salvação Na minha casa Está muito fraga Vou pegar o avião Vou voltar para a terra Diga mais forte isso Crente Deus Vai ter salvação Na minha casa Vai ser liberto E isso vai acontecer Na tua casa Na tua família As cabeças vão Vem para a terra E Deus vai usar A sua vida Só quem quer Dá um prazo de vitória Senhor Quando eu era menino Eu fazia coisa de menino Mas agora eu amoresci Antes eu ia para a igreja E não me importava com ninguém Agora eu estou entendendo Que tem salvação Na minha família Antes eu morava E não me importava com ninguém Mas agora eu estou entendendo Que Deus quer fazer uma alma Para a minha casa Aleluia 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 A gente precisa entender Que a massa da igreja é a família Todas as pessoas Que abriram os seus lares Viram as suas famílias serem salvas Eu não consigo ver você aqui E não ver quem você ama No seu lado Jesus não consegue ver você aqui E não ver quem você tanto ora Que tem que dar glória a Deus Aleluia Ah pastor É o coração da pessoa Que é puro Eu vim aqui pra dizer Que talvez não seja isso Talvez é você que é menino ainda Talvez é você que tem jogado a autoridade Que Deus te deu fora Através de comportamentos impossíveis De contendas desnecessárias A gente vai falar sobre isso aqui na palavra Pastor Diz que eu tenho até meia-noite Amém? Amém Você vai ficar aqui até meia-noite? Amém Amém Por que que o imaturo pastor Não consegue fazer A obra acontecer Primeiro É porque tudo que acontece De uma maneira que ele não quer Deixa ele frustrar Jesus não queria ser traído Jesus não queria ver Um dos seus discípulos Negar o seu pão três vezes Jesus não queria ver Pessoas que estavam do seu lado hoje Por causa de um pedaço de pão Abandonarem ele no ano Mas que o pão não se uniu de boa de novo Isso frustra Pastor Diz que é Mas isso não fez Jesus desistir Não fez Jesus parar As coisas não vão acontecer sempre Do jeito que a gente quer Primeiro Porque eu decidi viver com Deus E Deus tem uma vontade Que é soberana Ele pode até realizar alguns sonhos Algumas vontades que eu tenho Mas em primeiro lugar Sempre será realizada a dele Nem tudo vai ser do meu jeito Estevam Mas tudo será do jeito de Deus Se eu estiver feliz com isso Eu quero profetizar Que você passará A viver a vontade de Deus Eu souber A criança Costuma ter ataques de histeria Eu tenho dois filhos O Efraim e o Benjamin Eu vou trazer eles Para que eles se ativam a voz Espero que eles não cresçam Espero que eles continuem meninos São lindos Você já foi no mercado Com seu filho? Quando ele pediu aquela bolacha Para você E você não deu Aquela barra de chocolate E você disse não Aquele saudável Que estava na vitrine Fresquinho E você falou Não tenho dinheiro para isso Eu sou obrigado a negar Eu daria se eu tivesse E aí ele vira Poxa pai Que foi meu filho Mas eu quero Mas o pai não pode dar Rapaz Mas eu estou com vontade Mas o pai não tem dinheiro E aí o que ele faz? Poxa pai Que legal Fica fia Mas um dia O senhor vai ter dinheiro É isso que o senhor O que ele faz? Eu vou na banheira Bora Tem alguma coisa errada Poxa mãe Chora Vira para mim E diz O senhor é mau Pai Por que? Porque eu só quero Comer um chocolate Mas o pai não pode dar Filho E aí Aquela crise No supermercado Na loja de brinquedo Pega a mão para a casa Para para a casa O mundo está olhando Porque são crianças E crianças Que comportam assim Irmão Por tudo Dá graças Glória a Deus Se aconteceu Glória a Deus Se não aconteceu ainda Glória a Deus Para acontecer mais rápido Porque se você não agradecer a Deus Possa ser Se não Receba Deus Ele costuma Coisas que são Nossas Por causa do nosso Coração Grato Israel É uma promessa De uma terra Que manava Leite e mel Estava logo ali E Deus E Deus falou É lá que eu vou voltar Para vocês Ah Senhor O Senhor disse Leite e mel O Senhor não disse O deserto O Senhor não disse Marra O Senhor não disse Água e pedra O Senhor disse Leite e mel É lá que eu quero ir Eu estou no deserto E eu não estou feliz E Deus está no céu Olhando e falando Mas meu filho Você só pode chegar na promessa Se você passar pelo deserto No Egito Não tem como você viver a promessa Mas é que você já começou a viver O sobrenatural Então esteja feliz Para não atrasar a sua jornada Para não atrapalhar a sua caminhada Só não vou Eu vou questionar demais Se comportar como criança E falar Deus Por que eu sou feliz Por que eu sou Me trouxe para casa Será que a gente vai morrer aqui Comportamento infantil De criança Pastor Qual deveria ser O comportamento de Israel No deserto Glória a Deus O Egito Já não é mais O nosso dono Glória a Deus O Araó Já não manda Mais na nossa vida Glória a Deus A gente já não está mais Trabalhando Como estrago Sem ter que mover Glória a Deus Os nossos perseguidores Ficaram todos para trás Porque Deus colocou Um impedimento Entre nós E eles Você está entendendo O que Deus está dizendo aqui O adversário Que te perseguia Não tem mais condição Se alcançar A tua vida Porque Deus colocou Um limite Dizendo até aqui A partir daqui Você não toca Mais na mão Só que o povo Não consegue adorar O povo não consegue adorar E ainda está dizendo Deus Eu quero voltar Para os braços Do inimigo Eu sinto muito longe Eu quero correr Para os braços Do Senhor Eu quero estar aos pés Do meu Jesus Eu quero viver A promessa Que Deus tem Para a minha vida Independente da dificuldade Que eu estou enfrentando agora Eu quero alcançar Aquilo que Deus disse Que eu alcançaria Tem mais alguém Que tem essa vontade Aqui dentro Tem mais alguém Que esquecendo Das coisas Que para trás Ficam Procegue para aquelas Que está diante Se você é uma pessoa dessa Adore o nome de Jesus Adore o nome de Jesus Adore o nome de Jesus O que eu gostou? Quanto mais você canta Mais você anda Quanto mais você louva Mais você caminha Quanto mais você adora Mais Deus eu quero Mais Deus fortalece Mais Deus te remete de poder Quanto mais você glorifica Deus Mais perto da tua promessa Que você chega Aleluia 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 Eu tenho O meu pai e sou O meu pai e a sé O meu pai e a canção O meu pai e a canção O meu pai e a canção Eu tenho uma pergunta de Deus aqui Até quando você vai ver os outros Que começaram depois de você Viver as promessas E você vai ficar para trás Por causa da murmuração Por causa da ingratidão Por causa da repentinha Por causa da reclamação É hora de se comportar Como homem E caminhar em direção A promessa Que Deus tem Para a vida E aí E aí Timóteo Não vai dar chique não Timóteo Porque alguém Não gostou da palavra Que você brigou Timóteo Não vai dar chique não Porque Não vou entrar na igreja Porque a tua palavra É cura de imóteo Olha esse João Batista aí Nossa Ninguém vai lá Se arrependa João Batista Não dá para o ponto dele João Batista Não dá para o que ele pega Ele é muito duro Ele é muito radical Ele se vai lá Ele é muito grosso Aí se Jesus Quem é? João Ah João Do ventre de mulher Eu não conheço Ninguém Que é maior Do que ele Timóteo Não pregue Para agradar homens Pregue Para alegrar O coração Do teu Deus Oh glória Deus está aqui Nessa voz Amada raiva Subcanta na água Não é o que agrada Homens Que transforma Homens Eu vou repetir Isso aqui Não é o que agrada Homens Que transforma Homens O que transforma Homens É o que agrada Deus Pode ser duro Mas liberta Pode ser duro Mas transforma Pode ser duro Mas cura Pode ser duro Mas calada de pés Pode ser duro Mas rege Mas quente o santo Pode ser duro Mas cheira da rua Pode ser duro Mas cheira da droga Pode ser duro Mas a raiva É a parte de visão E faz Pra acertar E Deus O que é que ele está Diga pra que ele está É duro Mas que resultado É duro É duro É duro Mas três Vem de novo Honória 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 Ele tinha cada Mas ele me perguntou Aonde é que se manifesta o Cordeiro Honória 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 Eu posso ser duro Mas eu vejo O Cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Chegaram meu fruto Honória o 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 carinho queridos nós estamos encerrando este culto primeiro dia deste congresso lembrando aos irmãos que amanhã nós teremos segundo dia às sete horas da noite você que pode esteja conosco em nome de Jesus e na segunda-feira será o encerramento deste congresso eu tenho certeza que como esse dia iniciou com grandes bênçãos de Deus o Senhor há de continuar nos abençoando amém meus irmãos eu quero nessa noite estar apresentando aos irmãos a Bíblia Sagrada de Átomo Flávio nosso dirigente da congregação da cidade de Deus somos o nosso papado Senhor oremos ao Senhor grande é o Deus e a terra do Pai graças damos ao nome do Senhor meu Pai nesta noite queremos agradecer ao Senhor meu Pai por tudo o qual o Senhor tem proporcionado em nossa vida nesta noite Deus em nome de Jesus ó Pai cremos meu Pai que essa palavra meu Deus venha trazer muitos pontos para as nossas vidas Senhor meu Deus em nome de Jesus ó Pai é chegado o momento agora nós vamos regressar cada um para os nossos lados meu Deus nos dispensa em paz meu Pai debaixo da tua santa proteção nos guardando levando de todo mal e de todo perigo e se o Senhor não vier nesta noite meu Pai conceda-nos um dia de vitória meu Pai e a próxima oportunidade para que nós venhamos estar aqui novamente recebendo meu Pai a palavra do céu aos nossos corações é isso que nós te pedimos e agradecemos no nome do teu filho Jesus Cristo amém e graças ao Senhor e o grande amor de Deus a graça e a misericórdia do Senhor com as doces consolações dos filhos seja o motor de todos dizemos amém